Alô, galerinha, meus amores, uma boa tarde. Estamos aqui hoje no shopping, gente. Olha a blogueirinha. Estamos vindo aqui, ó. Vejo, Zara de Natal. Vem, Malu. Olha, gente. Como ela está. Vamos lá ver esse pouquinho. Vamos gostar pra galerinha, ó. Vamos ver se a gente acha um prazer de verdade aqui que o papai Noel estava falando pra mim. Vamos lá. Olá, galerinha. O papai estava falando pra mim. Olha, Zara, aqui. Olha pra cá. Apresenta pro pessoal, Malu. Olha só. Quem está aqui, gente? Quem é, Malu? Tureque, gente. Olha. Mostra pro pessoal o Natal do Tureque. E a árvore, né? E hoje está ótimo. Está bem tranquila, bem vazia, gente.